O campeonato mal começou, mas o nosso time não tá tão bom, é o décimo colocado por enquanto. Chegamos a mais um episódio aqui do nosso atacante Pitzinho e tá mais do que na hora de mudar esse visual de novo. Pitzinho mete um penteado aí meio louco e ao mesmo tempo provocativo. Aparentemente parece nas cores do São Paulo, né? O tricolor paulista e ele tá jogando pelo tricolor carioca, o Fluminense. Será que é uma deixa que um dia ele vai jogar em outro time, no time paulista? Episódio de hoje temos o Fortaleza agora pelo brasileiro. Na sequência pegamos o nosso ex-clube, o Ceará. Provavelmente vamos tentar fazer uma lei do ex. Teremos também o Internacional e vocês querem episódios longos? Podemos pegar o Atlético e talvez até o CRB, o Cruzeiro. Não sei se vai dar tempo. E já falamos ao vivo aqui da Arena do Fortaleza. No Castelão tem jogão contra o time do Pitzinho Fluminense. E pra você que quer ser membro do canal, saiba que tem muitos bônus além de serra e um cara com alguns escudos e emojis diferentes nos comentários. A partir de um tempo atrás, há cerca de três dias, quem for membro do canal terá acesso a todos os vídeos novos do canal em primeira mão. São vídeos realmente inéditos e que vão sair provavelmente um, dois ou até três dias antes dos membros. Inclusive esse vídeo que vocês estão vendo agora. Então vire membro se você quiser acompanhar em primeira mão os próximos episódios. Aqui já tem bola lançada. E tem no esqueminha. Batida longe, cara. Achei que ele ia tocar pro Pitzinho. Mas o Gustavo Apis foi fominha. Pede essa bola na ponta. É contigo, Pitzinho. Bora encarar a marcação. Trouxe ela pro meio. Tem opção, deu o tapa, bate pro gol. Meu camisa 10, capricha. Demorou, hein? Ficou sem ângulo. Pitzinho fecha, vem no rebote. Nem ele, nem o cano. Bola não sobrou pra nenhum dos dois. Mais jogada. Bora, bora, bora. Pitzinho passou. Recebeu. Vamos pra linha de fundo. Ameaça o corte. Trouxe ela pra mais ainda. Deu o toque pro meio, mas não tinha ninguém, né? E o goleiro também chegou travando o nosso passe. Mas Fluminense. Pitzinho solitário, hein? Só tocar. Erraram ali, ele recupera. Vem o tricolor. Bom passe do Pitzinho. Olha o chute do nosso camisa 7. É o André. Dá uma ligada. Chegou batendo do jeito que dava. Vamos lá, vamos lá. Fluminense. Germão Cano. O Cano perde uma chance de ouro, moleque. Olha só a batida. Tem falta aí perigosa. Batida direta nas mãos do goleiro. Fiz arriscar de longe e surpreender ali. Pitzinho no domínio. Já olhou, já tocou pro André. Jogando bem mais ofensivo do que no meio campo, né? Tá mais como um ponta. Adiantou ela pro Pitzinho. Vai bater pro gol. Espalma o paredão do Fortaleza. Isso é bomba pet. Isso é PS2. Respeita o monstro. Aí Pitzinho já pede tá solitário. Uh, o Ganso não quis tocar, né? Era só rolar que a gente já emendava pro gol. Bora time, se movimenta. Pitzinho na passagem só toca pro pai. Batida. Uh, mano. Aí já tá marcado o impedimento. Esse é o bomba pet by Ricardo. Pra quem sempre pergunta, infelizmente ele é pago. E caras, ali cês viram, né? Até os árbitros e os bandeiras têm sua face real. Olha o Pitzinho desarmando. Vamos lá, Cano. Meteu bola pro André. Ah, cara. Foi entre o André e o Pitzinho. Vamos lá, Pitzinho. Tem bola lançada, vem no esquema. Bora, Fluminense. Pitzinho sozinho toca pro pai. E agora o Cano tá livre. Eu tentei nele, mas deu bom. Ainda saiu com o Ganso, mas o Ganso era na área, velho. Ele quis bater ali sem ângulo, praticamente com chute fraco. Já estamos aí no segundo tempo, rapaziada. Tem boa jogada aí do Pitzinho. Já vai achando espaço o Botô na frente e ia emendar pro gol. A defesa do Fortaleza tá esperta demais. Tira a zaga. Vamos lá, cara. Vamos, time. Aí o Romero chegou pra bater pro gol. Essa bola ia pra fora, velho. Acho que o nosso goleiro deu muito mole. Deu um escanteio aí de graça. Vem bola perigosa. Tirou a defesa na sobra. O Fluminense respira. Pitzinho já arma o contra-ataque. Meteu bola aí com o André. Já adiantou lá na frente. Lançamento pro Cano. Ele, o goleiro, tocou de cobertura. Mas ela vai por cima do gol, mano. A melhor chance do nosso time no jogo inteiro. Bola sobra, bola sobra pro artilheiro. Pitzinho. Gol do Fluminense. Pitzinho, camisa número 9. Ele bota na rede. O penteado é polêmico. Mas ele diz que é em referência ao Fluminense. E não ao São Paulo. Olha aí o domínio do camisa 9. Ele solta a bomba. Vamos que vai abrir essa porteira, hein. Agora o Fortaleza vai pro ataque. A gente tem pitzinho nos contras. E ele dispara. Ele vem, garoto. Fintou, puxou pra bater. Eu ia tocar. Mas como que eu vou tocar se aquele corno ficou muito, mas muito impedido? Ele matou nosso lance, cara. Sacanagem, eu ia dar o passe ali, mas não deu. Vamos lá então. Pitzinho. Bom passe. Agora sim deu. Tocou pro Ganso. Bati pro gol, Ganso. Segurou demais. Tá, e o Fluminense chegando de novo. Mais uma chance com o Cano. Ainda bem que estamos ganhando, né. Segunda bola que o Cano sai de frente com o goleiro. Teve aquela de cobertura. E essa agora tentando tocar no canto. Aí vem dominando o pitzinho. Dá um gás pro Fluminense. Vai, meu garoto. Tentou botar ali na frente. Conseguiu. Olhou pra grande área. Puxou o cruzamento. É pro Cano. Parou no goleiro. Vitzinho ainda não revelou seu verdadeiro nome. Muito menos o time do coração, né. O time que ele torce desde criancinha. Aqui vem jogada de novo com o moleque. Vai tentando o rabisco. Mas aí forçando demais, né. Não foi nada. Segue o Fluminense tentando desarmar o Fortaleza. Pitzinho sabe que errou e ele tá voltando ali, ó. Pra ajudar o time. Essa bola a gente vai pegar. Minha nossa. Minha nossa, velho. Vai time, vai time. Pitzinho se atira nela. Valeu demais a raça do camisa 9. Aqui o tricolor tenta a velocidade. Pitzinho. Só tá ele dois. Só ele dois. O canto. O ganso. O cano. Galera inteira do Fluminense esperando. Tá marcado. Ele limpa. Ele toca na frente. Era pro cara que tava do meu lado. Mas ele não foi na bola, velho. Ele... Acho que ele imaginou que eu tava tocando pro cano lá na frente. Vai sobrando o pitzinho do meio da rua. Isolou geral. Vai acabar o jogo, rapaziada. Arena do Castelão. Deu Fluminense. Com um gol decisivo de Pitzinho. A gente vence por 1 a 0. E aí o penteado polêmico do moleque. Mais uma vez MVP. O Pitzinho tá seta pra cima. Vai jogar o fino do fino contra o ex-clube. Será que vai dar bom? Ataque do Fluminense pro jogo aqui nas Laranjeiras. Próximo jogo provavelmente a gente vai mudar o nosso mando de campo, né? Laranjeiras tem uma capacidade muito menor que o Maracanã. E a gente tá perdendo verba aí de ingressos. Bola rolando contra o ex-clube. Ataque tá Pitzinho e cano, né? Jogando com dois atacantes. Time do Fluminense. Já tem a primeira chegada. Pode ser boa. Pitzinho dispara. Já deu opção. Pediu ela. Não recebeu. O cara tocou pra ninguém. Demorou. Demorou demais. Vai o Fluminense de novo. Pitzinho encostando. Fazendo a passagem. Se tocar é top. E tocaram. Ele corre em linha de fundo. Vem cruzamento. Na moral. Tira o zagueiro. Camisa 14. Bola ainda tá viva com o Fluminense. Cruzamento. Vem cabeçada de fora da grande área. Mas ficou fácil pro Richard. Mais tricolor. Germancano. Deu um tapa lá atrás. Bola chegou pro Pitzinho. Vamos encarar, meu garoto. Vamos encarar, meu garoto. Tentou mais uma. Não deu bom. Ainda Fluminense. Pode ser agora. Cruzamento. Passa por todo mundo. Outro lance. Vem bola. Vem batida. Vem rede. Gol do Fluminense. Germancano. Germancano. Ah, tá anulado. Tá brincadeira, velho. Ele tava impedido, ó. E realmente tava. Um pouquinho à frente do último zagueiro. Agora que tem mais. Vamos mais, Fluminense. Pitzinho acelerando. Pedindo esse passe. É contigo o Pitzinho. Vem o goleiro. Ele tentou cavar. Mas o Richard deu um passo pra trás aí. Matou a nossa cavadinha. Outra chance perdida do time. Pitzinho. Vamos, Fluminense, de novo. Jogada 360. Olha só, hein. Tem recurso. Mais Fluminense. Mais lançamento. Bola vai sobrar. Pingou pro Pitzinho. Olhou na grande área. Vamos, garoto. Vai, garoto. Vai pra cima deles. Pitzinho 360. Ele também sabe fazer. Olhou pro gol. Bateu. Foi puxado. Cadê o cartão? Pode marcar essa falta aí, ó. No momento do chute. Ele tem jogada aí do Vozão. Camisa 20. Vem limpando todo mundo. E metendo um golaço pro Ceará. Nesse momento, um a zero, hein. Play do ex, por enquanto, não tá acontecendo. E é o Ceará que tá saindo na frente. Golaço. Mas golaço de qualidade. Aí, Pitzinho. Acelera a jogada. Vai pra linha de fundo. Vamos lá, meu garoto. Tentou puxar ali. Ganhou o escanteio. 29 minutos. Vai ter bola na área. Vai ter o esqueminha. Pitzinho já tá na braba. Vem bola pra ele. Tirou o zagueiro. Camisa 3, hein. Sobra do Flusão. Pitzinho de fora da área. Daquele jeito. Solta a bomba dali. Pra fora, Pitzinho. Ele só lamenta. A gente sabe, né. A chance era muito boa. E ela veio pra perna direita. Pitzinho botou na frente. Falta marcada. O próprio moleque já bate rapidinho. Deu ruim. Deu ruim demais. É o segundo tempo, rapaziada. Temos que aparecer um pouquinho mais ali na frente. Dando opção ali, né. Desmarcado. Tem bola. Pro cano. Pro cano. Pro cano. Ah, mano. Essa bola não sei como. Mas se botar mais uns dois, três replays aí, essa bola vai na rede. Olha como passou perto. Pitzinho tá correndo na área. Pediu bola. A bola vem na boa. Na finalização perfeita é gol do Fluminense. Pitzinho, camisa número nove. Ele bota o cabelo polêmico, torcida torce o nariz, mas aí ele joga e nos dois jogos da sequência ele mete gol. A torcida vai achar ruim? Eu acho que não. Vão ter que aceitar. É tipo o Romário que jogou em todos os times cariocas aí grandes. Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo. E ele foi ídolo em todos. Aí o Pitzinho domina. Eu falei que o Romário jogou no Botafogo. Eu tô viajando, né? Jogou no Fluminense, no Flamengo e também no Vasco. E no América Mineiro, que é a América do Rio de Janeiro, que é o time que ele diz, né? Ser torcedor desde criança e que o pai sempre sonhou em vê-lo jogar. E vocês viram que o Pitzinho ali ficou meio estranho, hein? Sei não se a gente levou uma lesão. Só manda essa aqui, o pai tá sozinho. Pitzinho dominando. Vamos arrastar pro lado, carrega pro meio. Olha pro gol, solta a bomba. Ela passa perto do Pitzinho. Só lamenta. E a chance era boa, né? O cara ali, ó, pegou de canhotinha, véi. Tem jogada, tem mais um lance. Pitzinho passando. Já foi desarmado. Camisa 23. Mais uma bola que segue. Pitzinho tá livre, hein? Tá só esperando. O Fluminense trabalha demais a jogada e não define. Vamos agora, hein? Vamos agora. Vai tá de caô, né? Tentou enfiada de bola ali, forçada. Só lateral. 75 minutos ainda. Tamo na luta. E vai saindo o ganso, hein? Entra o Martinelli e o Arias também na parada. E agora o time fica mais ofensivo. Vamos ver. Tem bola. Tem bola, Cano. Tem bola pro pai. Pitzinho fez a passagem. Pediu essa. Ele bateu, mas não teve rebote. E o Castilho traz ela pro Bozão. Olha só a jogada que o cara fez. Costurou todo mundo. Na hora do 10, ele chutou pra fora. Bora, bora. Pitzinho disparando. Já pediu essa bola. O cruzamento vem longe. Vai sobrando de novo com o Fluminense. Pitzinho livre, leve e solto. É na pegada, é naquela bomba. No foguete. Palma, Richard. Pitzinho pegou na veia. Num canto baixo. Goleiro do Bozão não deixa a lei do Waze em dobro. Mas ainda tem. Pode ser agora. Pitzinho na muvuca. Antecipa. Ah, cara. Tirou o zagueiro. Vai Fluminense de novo, hein? E a pressão do nosso time. Pitzinho tá sozinho. Já pede essa. Inversão pra ele. Vamos deslocar lá na ponta. O tapa é maneiro. A tabela é melhor. Ah, melhor ainda. Acabou essa falta Germancano. Uh, tretaram, hein? Tem treta. E a gente adora uma treta. Agora foi o capitão do Bozão com o cano. Vem batida. Capricha, moleque. Soltou uma pedrada. É o Jorge. Bola encobriu a barreira. Mas foi pra fora. Três minutinhos de acréscimo. Vem Fluminense. Vem pitzinho acelerando jogada. Olhou pra área. Viu o cano. Meteu essa. Vamos fazer. Furou a cabeçada. Bola foi um pouquinho acima, né? O cara tentou até. Vai de novo Fluminense. Pegamos, hein? Pegamos, vai. Tem bola. Tem bola atirada pela zaga. E fim de papo. Empate com o Ceará. Mas teve lei do ex, né? O pitzinho deixou dele. E a notícia é boa, hein? MVP novamente. E a gente não se lesionou. Estamos em 25º na atualização do ranking mundial de clubes. Tá muito bom, né, cara? O 25º melhor time do planeta. E o pitzinho tá em liderança, hein? E o primeiro em auxiliar. Será que isso é artilharia ou assistência pra gol? Na artilharia estamos em 2º, né? Um gol do Pedro do Flamengo. Mas em assistência, realmente, ó. Estamos aí na liderança. Dois passes pra gol empatado com vários outros jogadores. Inclusive o ganso do nosso time. E eu mudei pro Maracanã, o nosso mando de campo. Mas, aparentemente, aqui no Rumo ao Estralato, o modo carreira de jogador, não tem essa opção, né? Não dá. Eu mudei ali, mas seguimos jogando nas laranjeiras. E o jogo mau começou na saída de bola. O Inter já recupera e mete 1x0. Maior facilidade do que isso? Impossível. Só faltava o nosso goleiro sair ali do gol, realmente, e deixar tudo aberto pra eles. A marcação não chegou nem perto, ó. O zagueiro ali ficou só olhando. Vai, Pitzinho. Solta essa bola na ponta esquerda. Vamos acompanhar. Vamos de tabela, pai. Só manda pro bebê. O Pitzinho tá pedindo cruzamento. É pro Cano. Perdeu. Embaixo do gol, mano. Não tem o que dizer desse gol perdido. Tem bola na frente. Já tem Pitzinho ganhando. Moleque dá gás, hein? Dá velocidade pro time. Adiantou essa bola que é uma beleza. Vamos olhando. Pitzinho capricha no cruzamento. Meteu bola. Vai de novo. Agora a defesa do Inter. Sobra de novo com o tricolor. Pitzinho mais recuado. Só esperando um toquezinho. E ele vem. Daquele jeito o Pitzinho. O John. O goleiro John encaixa sem dar rebote. Mas Internacional. Olha a jogada individual do Johnny. Que isso? Os caras estão humilhando nossa defesa. Pitzinho solitário, hein? Recebeu o tapa. Já botou na frente. Agora Pitzinho. Vamos lá, garoto. Tocou pro meio. Defendeu, John. Bola tá viva ainda. Chutaram em cima do nosso atacante. É só tiro de meta. Que chance a gente teve ali na assistência do Pitzinho. E ele ganha de novo, hein? Tá bom pra ganhar bolas ali de divididas. Vai novamente o Fluminense. Pitzinho disparando. Já pediu. Já tocou a frente. Linda a bola. Bateu pro gol. O John de novo. Era o Felipe Coutinho. Contratação do Tricolor pra essa temporada. Tendo mais uma possibilidade. Mas tem bola na área, hein, pai? Vamos lá. Pitzinho foi empurrado. Ele sobe. O zagueiro antes. Bola do Fluminense. Tô solitário. Só manda o cruzamento. Só mete essa bola na área. Vai de cabeça. Vem na sobra. Passa por cima, hein? Era o Cano. Olha só a cabeçada perigosa. Pitzinho já pintou primeiro. Tem o Cano passando. Vamos meter o tapa. Boa bola. Ele corre. Ele vem fechando. O Germancano chuta na mão do goleiro. Pitzinho. Bora, meu garoto. Arrisca dali. Pitzinho. John defende no rebote. E o Fluminense perde mais uma. Que cacetada do pitzinho. E o Cano pegando a sobra. Só dá Fluminense. Mas quem tá vencendo é o Inter. Tem mais uma bola de novo. Foi puxado o pitzinho. Subiram ali. O Cano tentou. Bola tá viva ainda. Pitzinho divide. E vai sobrar com a gente. Ah, cara. Pelo amor de Deus, né? Tá de sacanagem. Pitzinho de novo. Toca no moleque. Toca no garoto. Vai, pitzinho. Vai, pitzinho. Meteu. Bola forte demais. Ah, cara. Eu toquei no contrapé do outro atacante. Vamos lá, Fluminense. Tomando conta do jogo. Esse gol vai sair no primeiro tempo ainda. Pitzinho embrasado. Vai pra cima deles, pitzinho. Vai pra cima, garoto. 360. Toquezinho sutil. Aí, lá, deu a jogada. Ainda tem Fluminense. Bola na primeira trave pro Cano. Sem chance, né? Mais, mais, mais. Dividida. Fluminense perdeu essa. Aí pediu pra tomar o contra. Vem contra. Tá aqui do Fluminense. Pitzinho. Ah, meu Deus do céu agora. Boa bola, pitzinho. Vai pintar. Não pinta de novo. E o Piranha ainda tava impedido. Inacreditável, velho. O time tá jogando muito bem. Mas o gol não sai. E lá. Vamos nós de novo. Tem bola do Flusão. Tem pitzinho. Aberto na canhota. Ele adiantou demais. Aí eu fui errado. Mas deu bom, hein? Deu bom. Fluminense. Bola pro Cano. John. E lá vem o Fluminense. Pitzinho pediu. Bola sobrou pro Germán Cano. O que que ele quis fazer, Cano? Explica, velho. O que que tu pensou na cabeça? O que que tu tinha, o que que você esperava desse lance? Pra carregar ela e sair com bola e tudo. Vai acabar o primeiro tempo. Show do Fluminense, mas não sai gol. Aí, pitzinho. Mais um bom lance. Moleque tá jogando muito, hein? Tá embrasado nesse time. E ele tá bem coletivo. Mas agora tem que chutar pro gol. Se abriu, a gente manda. Ela passa perto. Fim do primeiro tempo. Segunda etapa tá bombando. Olha o Cano. Segurou, tocou pra ninguém. Fluminense recupera. Pitzinho, hein? Sai da grande área pra pedir essa. Tentou dominar ainda com o tricolor. Pitzinho. Vai. Deixou o chute do nosso companheiro ali. Essa bola era pra mim, mas o Coutinho tá ligado, né? Tá mais do que certo. Se clareou, manda pro gol. Temos escanteio, temos pitzinho. Na mubuca. Sobe garoto. Defesa do Interrantes. Outra bola viva. Tá igual o pingue-pongue essa parada. Aí o pitzinho domina. Pode arriscar. Botou na frente. Soltou a bomba em cima da defesa do Inter. O Inter tá indo pro ataque toda hora também, né? Tão aproveitando os erros nossos ali pra tentar um contra-ataque e matar esse jogo. Vai sobrando bola. E se a gente pegar agora, quem vai ter o contra-ataque vai ser o nosso time. Mas se liga nessa jogada. Sobrou de frente. Defendeu. Vamos lá, rapidinho, goleiro. Manda pra frente, meu filho. Pra hoje. Pitzinho solitário, ó. Tô sozinho, mano. Só toca essa. Já vai. Já vai pra cima, pitzinho. Já bota essa bola pra correr. Marcação tá em cima. Ele olha na área. Ele puxa o cruzamento. É mais um escanteio. 58 minutos. Jogão, hein? Vem bola fechada. Pitzinho não alcança. Nem o cano na sobra. Mas aí tem chute de longe, o John. Esse John é danado. Porque ele não dá rebote. E temos mais um escanteio. Mais uma bola. Pitzinho antecipou, garoto. Gol do Fluminense. Pitzinho. O camisa nova é letal, é fatal. Ele é mortal. Pega um, pega geral. Pitzinho de cabeça. Subiu. Antecipou. Testou e guardou. O Fluminense empatou esse jogo. E tem muito mais jogo. Agora vai pegar fogo de vez. Vamos em busca da virada. Lançamento pro pitzinho. Insiste, fica todo. Mas não alcança essa bola. Estamos jogados, hein? Vamos lá, Flusão. Olha o pitzinho lindo. O lançamento vai sair sozinho o Ganso. É pra fazer, Ganso. Perdeu. Eu não acredito. E nem é o Ganso. É o camisa 20. Mas, velho, como que ele perdeu essa chance, mano? Só vai, só vai, Flusão. É agora ou nunca. Vamos lá, vamos lá. Solta essa bola, cara. Trouxe ela pro meio. Agora a abertura pro pitzinho na fogueira. Ainda Fluminense. Pitzinho tentando escapar da marcação. Tá sozinho, solitário. Vamos ver quem chega na área. Ninguém aparece. Ele bate. Ele faz um golaço. Gol do Fluminense. Dele. Sempre dele. Pitzinho. Camisa número 9. Um golaço nas laranjeiras. A canhotinha tá fatal demais. Ela vai na gaveta. Por todos os ângulos. Perspectivas diferentes. Mas dá uma ligada que é um golaço do nosso camisa 9. E o pitzinho saiu nesse momento, hein, mano? Muito cansado. Aí o time do Inter vai tentar pressão pro gol do empate. Fluminense tenta segurar. Defesa rasga dali. E acabou. Pitzinho meteu os dois. E a gente consegue uma grande virada nas laranjeiras. Mais uma vitória pra conta. Mais uma vez MVP. Mas ele tá muito cansado. E por isso ele é banco de reservas pra esse jogo contra o Galo. Rapaziada, conseguimos meter um a zero no Galo aos 62 minutos com esse gol contra. Bizarro. Bola ia pra fora. Não sei o motivo. O goleiro tentou empurrar pro meio. Aí o zagueiro veio e fez esse gol contra. Um lance cabuloso, ó. Olha só que bizarrice, mano. Ah, PS2. O Galo já tentou várias vezes. Teve aí mais uma chance de empate. Mas até agora a gente tá vencendo. E o homem vem aí. Pitzinho, camisa 9. Entra em campo. Já estamos com 70 minutos de partida. E o Pitzinho tá como meia atacante. Obviamente a gente não respeita muito isso não. Jogamos do nosso jeito. Vamos time. Carrega essa. Pitzinho na passagem tá pedindo bola. Vem batida na trave. Finalização bonita demais, hein. Chute de primeira. Carimbou ali a trave. O dominante se segue no ataque. Pitzinho só olhando. Tá sozinho. Meteram bola na área. Vamos lá, vamos lá, time. Agora. Tentou o giro ali. Já perderam a bola de graça. Os caras nem seguraram. Vai de novo. Pitzinho solitário, né, velho? A gente tá sozinho aqui no meio. Só esperando. Agora sim veio o passe. Aí o moleque domina. Já olha na frente. Dá o tapa. Vamos correr pra grande área. Se cruzar é top. Tem o cano, tem o pit. Tem muitos jogadores. Mas o ganso não quis tocar. Volta de novo o Fluminense. Vamos lá, cara. Rapidinho daquele jeito. Pitzinho carregou. Olhou. Tocou. Vai sobrando. Não sobra pra gente. Vai acabar o jogo. Dois minutos de acréscimo. O galo ainda sonha com um empate. A gente tá ganhando mais um jogo importantíssimo. Pitzinho correu. Bola lançada pro cano. Ai, mano. Vai acabar o jogo. Pode apitar, Juizão. Termina essa parada. Ele vai deixar mais um ataque. Ele é danado. Ele quer emoção. Pitzinho volta. Desarma, Pitzinho. No momento exato pra tirar. E o Fluminense vence mais uma. Com aquele gol contra bizarro que a gente viu. Ficou o Maracanã lotadaço até no talo. Vamos jogar, hein. Voltamos finalmente a jogar no Maracanã. Partida contra o Cruzeirão Cabuloso. Agora acho que funcionou, né. De repente, a partir de agora, a gente consegue mandar os jogos no Maraca. Já tem o primeiro lance. Vamos lá, time. Pitzinho descansado. Entrou no segundo tempo contra o Galo. A gente tá muito bem. Recebe Pitzinho. Vamos carregar, garoto. Dá pra fuzilar dali. Solto. Foguete. E o goleirão espalma pra escanteio. O Cano, né, velho. O Gans ficou mais atrás. O Cano tava ali, mas tava marcado. Então tinha que ter batido mesmo. Vamos lá, Pitzinho. É tua, garoto. Gol do Fluminense. Não foi do Pitzinho, mas foi do Germán Cano. O danado, ó. A gente tava na bola pra fazer também. Aí eu nem sei, né. Mas é, o Cano que acertou. Aparentemente. Vamos ver nesse lance. Ó. Pitzinho ia guardar. Mano, a gente ia guardar. Não, a gente ia acertar de mão, né. A gente ia meter a mão na bola. Aí o Cano acerta o alvo. Um a zero. Temos mais um escanteio. Pode ser a segunda chance de gol de cabeça. Defesa do Cabuloso. Afasta. Bate, rebate. O Fluminense tenta, mas o Cruzeiro que domina. Mas já tem opção, né, cara. Tem opção. Tem Pitzinho. Livre, leve e solto na canhota. Disparou, esperou. Recebeu. Vamos cruzar de primeira. Meteu na área. Linda. Bola, André. André, camisa sete. Erra a cabeçada, mano. Vai Fluminense. Passa de novo. Com nós. Agora. Bom passe. Pra fazer. Pra fazer. Perdeu. Pitzinho no travessão. No rebote. Meu pai sagrado. Vai o Pitzinho de novo. Olhando pra frente. Vai, meu garoto. Tenta girar pra tocar. É desarmado. Fora Pitzinho. Domina, meu garoto. Dá aquele gás. Bota essa bola na frente. Linha de fundo. É agora. É tu e mais dois. Limpou os dois. Limpou pro meio. Chutou em cima. Escanteio. Jogada individual do Pitzinho. Faltou a aproximação ali do time. Mas a gente conseguiu dar conta, né? Recebemos mais uma chance. E tem bola na área. Tem bola pro Pitzinho. Tira a zaga do cabuloso. Sobra com o ganso. Pitzinho pedindo. Boa. Agora. Capricha, meu garoto. Capricha naquele chumbo grosso. Prepara na bomba. Ela vai pra fora. Mano. Olha a cacetada. Ah, buscando a gaveta do goleiro. Tem mais o Cano, hein? Tem German Cano. Conseguiu limpar. Pitzinho deu opção na canhota. Ele não tocou. Ele também não finalizou. Mas tem Fluminense de novo. Agora, moleque. Acerta esse passe, pelo amor de Deus. Tentou jogada individual. Defesa tira. Pitzinho briga. Bota pro meio de novo. Cruzeiro dá um respiro. Mas já tem Fluminense no cangote deles. Vai, Pitzinho. Vai, Pitzinho. Pra cima deles. Pitzinho tentou caneta. Conseguiu jogada. Meteu na área. E ela passa por todo mundo. Tem mais jogada. Pitzinho dominou. Bonito já chamou na finta. E falta nele. Não tem nem o que dizer. Mas essa bola curta aí, irmão. Vamos lá. Meteu na área. Boa. Boa. Aí. Vai, Fluminense. Bora, mano. Vai no gás. Vai no gás, Pitzinho. No gás, garoto. Olha pra grande área. Vamos lá. Linha de fundo. Arriscou nada. Trouxe ela pro meio. Agora sim o tapa pra fazer. Cano perdeu. Mais um rebote. O André. Ele bota a bola na rede. É do Fluminense. 2x0. Jogada do Pitzinho. Chute do Cano. Bola desviada. E o André com gol aberto. Pitzinho já dominando. Já tocando. Boa bola. E falta ali, hein. Bate essa danada rapidinho, pai. Vamos que vamos, Fluminense. Pitzinho disparou. Tá sozinho. Já recebeu o passe. Linha de fundo. Não saiu, não, hein. Ficou rente a linha. Ela tem que sair por completo. Pitzinho. Pra fora, velho. Ai. Aí era um R2, hein. Uma bola mais colocada. Tem mais Fluminense. Mais passagem. Pitzinho recebe. Quem tá disponível ali, todo mundo geral marcada. Pitzinho. Corre pra linha de fundo. Vai, meu garoto. Finta. Trouxe ela. Olhou pro meio. Tocou pra fazer. Bate em cima da zaga de novo. Mais uma tentativa de passe pra gol do nosso artilheiro, né. Ele tá nos passes e na artilharia. Tá disputando tudo. Tem ele de novo, ó. Passei. Recebeu. Agora. Agora, garoto. Agora, meu garoto. Linha de fundo. Caprichou no cruzamento. Meteu bola na segunda trave. Não adiantou em nada. Uh, que entregada. Que passo a quita. Recheadinha. Olha o gol contra. Bizarro da defesa do Cruzeiro. O goleiro fez milagre agora. Vai ter mais um escanteio. Tem pitzinho na bagunça. O cano sobe. Ih, e testa pra fora. Bora, sai. Sai, time. Vai, geral. Pitzinho. Bom toque. Já passei. Tá velhinha. Agora. Agora. Tentei a finta, mano. Pitzinho briga, briga, briga. E ganha, ganha e ganha. E já passa de novo. Recebe. Vamos lá pro fight. Trouxe ela a linha de fundo. Olhou pra trás. Rolou. Tinha mais um zagueiro do Cruzeiro. Vitória mais do que merecida. 2x0. E tá na hora dele revelar o time do coração. Eu sei que é meio polêmico. Eu sei que já ficou bem polêmico. Estamos aí na décima rodada do Brasileirão. E sim, senhoras e senhores. O Pitzinho é torcedor desse time aqui, ó. Ele foi escolhido MVP de novo. O time que ele é, é esse aqui que eu disse. É esse aqui, ó. Vou falar pra vocês a posição que ele tá no campeonato. É uma posição ruim, porque ele não tá na série A. Ele tá na série B. O Pitzinho é torcedor do São Paulo. O quinto colocado, por isso que ele já deu esse spoiler aí, metendo esse visual. Ele não esconde de ninguém. Ele joga no time que ele tá jogando. Ele vai se dedicar. Vai jogar, vai deixar o sangue em campo. Mas ele também não é um cara hipócrita. E ele sempre vai dizer a verdade. É um cara que fala rasgado mesmo. E ele é torcedor do São Paulo, que no momento nem tá subindo de volta pra série A. Mas quem sabe um dia o Pitzinho veste a camisa do tricolor. E aquele penteado foi um indício disso, né? Vamos ficando por aqui. Essa vitória foi importantíssima, porque subimos pra 18 pontos. Seguimos a 4 do líder Flamengo. E tem muito jogo pela frente. Tem Copa do Brasil. Tem muita emoção. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. E até a próxima.